Música 6 horas e 25 em Manaus, o Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. Períodos de crise com períodos estáveis, mas a sensação de mal-estar podem ser um dos sintomas. Hector Muniz é jornalista e também é formado em Direito. Tem 27 anos, há algum tempo atrás, quando ainda tinha 12, ele estava em casa, sozinho, os pais trabalhando. E de repente, um medo sem explicação. O medo era de morrer. Eu não entendia muito o que estava acontecendo ali e eu simplesmente lembro de ter ligado para os meus pais, estava sozinho em casa, chamei até pela vizinha, me desesperei, não sabia nem que isso existia. Aí foi quando a minha mãe procurou um psicólogo e ela falou, olha, seu filho está com ansiedade. Isso pode se desenvolver para uma síndrome do pânico. E foi diagnosticado, ansiedade. O tempo passou e hoje com 26 anos, a crise ressurgiu, quando a esposa dele ficou doente. O medo de morrer, de ter uma parada cardíaca, era grande. Ele frequentava constantemente psicólogos. Com essa nova dificuldade, ele foi ao psiquiatra, onde remédios foram passados e assim mais um diagnóstico, a crise do pânico. Depois que o psicólogo me encaminhou para um psiquiatra, foi quando tudo foi melhorando, com medicamento. E é algo que eu digo para as pessoas, é tomar um medicamento, é fazer psicoterapia, que é ideal, você refletir sobre tudo o que acontece na sua vida. O que deixa o ser humano ansioso? Conta para pagar. O que deixa a senhora com dor de cabeça e com ansiedade? Ah, falta de dinheiro, com certeza. Eu acho que é conta para pagar. Quando alguém da minha família está viajando e anuncia o embarque em outro lugar que está vindo, aí eu fico ansioso e esperando. A ansiedade é uma reação normal do ser humano diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. No entanto, quando esse sentimento persiste por longos períodos de tempo e passa a interferir nas atividades do dia a dia, a ansiedade deixa de ser natural e passa a ser motivo de preocupação. Esse, na verdade, é o principal sintoma do transtorno da ansiedade generalizada, um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva. Obviamente que nos vários tipos de transtorno de ansiedade, essa ansiedade se apresenta de uma maneira um pouco diferente. Ela pode vir em formatos de crise, muito intensas, de início bastante rápido, duração de questão de horas, que a gente chamaria de transtorno de crise do pânico. Um indivíduo com várias crises do pânico teria o transtorno do pânico. Outra situação, por exemplo, é um indivíduo que tem esses mesmos sintomas de ansiedade só na exposição ao elevador. Seria uma fobia específica. Inclusive, esse tratamento não é medicamentoso, principalmente. Segundo um estudo da Organização Mundial de Saúde, realizado neste ano, o Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo, com 9,3% da população brasileira acometida por algum transtorno de ansiedade e 5,8% por depressão. É comum o paciente intercalar períodos de crise com períodos estáveis, mas a sensação de mal-estar costuma ser constante e ainda pode vir com falta de apetite, cansaço, angústia e até dor no peito. Para você que tem algum sintoma de ansiedade, é bom procurar ajuda profissional de alguém que realmente possa ajudar. São muitos sintomas, mas a ansiedade é um tipo de emoção normal do ser humano. Mas se o sintoma for em excesso, pode trazer riscos à saúde, mais especificamente ao coração. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 10% da população brasileira convive com a doença. Quem fala melhor sobre os riscos da ansiedade é o doutor Rizieri Gomes. Muito bom dia, doutor. Ele que é cardiologista e está participando hoje aqui com a gente. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos. Doutor, para falar, esse distúrbio de ansiedade, como ela pode afetar no sistema cardiovascular? Então, Gabi, é importante a gente identificar alguns sintomas. A ansiedade faz uma descarga de diversos hormônios e que afetam diretamente o coração. Os principais sintomas identificáveis é o aumento da frequência cardíaca, eventualmente uma dificuldade respiratória, uma sensação de fadiga intensa, muitas vezes motivada por algum evento instantâneo, ou por uma discussão, ou por um nervosismo, ou por um quadro de fobia. E existe tratamento, né? Quando você recebe um paciente no seu consultório, identifica esse problema cardiovascular, mas também tem esse problema de ansiedade. Como é que você trata isso no consultório? Então, o importante é a gente, quando pega um paciente com esses sintomas, é que a gente afaste realmente doenças cardíacas, né? Fazendo todo aquele check-up com diversos exames, e a gente tem uma boa conversa, principalmente com o paciente. Na conversa você consegue identificar traços da ansiedade, e cabe o profissional encaminhar para o especialista, no caso um psiquiatra, para que possa fazer o diagnóstico adequado, e que possa tratá-lo de forma adequada também. A nossa maior dificuldade é a gente conseguir transmitir a importância de passar no profissional, porque normalmente o mais difícil, a maior dificuldade que tem, é porque as pessoas demoram para identificar que um problema psicosomático pode afetar tanto a vida dela. Também tem aquela situação que o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, por exemplo, pode trazer esses riscos ao problema cardiovascular. Mas a ansiedade, aliado a esses problemas, pode se agravar, né? Sim, são dois pontos importantes. Existem diversos estudos que apontam o aumento de risco cardiovascular junto à depressão. Porém, também é importante ressaltar que a ansiedade atrapalha até os tratamentos associados, quando estão associados, por exemplo, hipertensão, alguns casos de arritmia. Então, é importante a gente ter, dar o valor devido à ansiedade. Olha só, são que horas em Manaus, diretora? Traz a hora para mim aqui, né? 6h32. Olha só, gente, a gente vai agora ver um que ter falando sobre muitas grávidas, né? Que não sabem aí, mas bebês que ainda não estão no ventre podem ter problemas cardiovasculares. E caso isso aconteça, pode ser feita uma cirurgia antes mesmo dele nascer ou na primeira semana de vida do bebê. É isso mesmo, doutor? Vamos ver nesse BT? Vamos ver. O pré-natal é essencial para a saúde da mãe do bebê. É nesse acompanhamento que é possível identificar diversas doenças, entre elas as do coração do bebê ainda na barriga, por meio da ultrassom morfológica e do ecodopler fetal. E aí sim, consegue-se descobrir mais de 85% das alterações cardíacas através desse exame e que essa mãe já não vai ter que ter uma grande surpresa quando tiver o seu bebê. Então isso pode ser pensado, elaborado, ainda com o bebê dentro do útero e pode ser traçado a partir daí um tratamento específico para esse RN quando ele nascer. A médica explica que o risco de ter um bebê com problemas cardíacos é maior para algumas mulheres. Mulheres acima dos 35 anos, mulheres com histórico na família de doenças do coração ou que já tiveram algum bebê com esse comprometimento, essas mulheres têm uma tendência muito maior de ter uma criança, de desenvolver um novo feto com alguma alteração cardíaca. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2017 no Amazonas, a cada 60 mil crianças nascidas, 600 apresentaram problemas do coração. Por isso é tão importante fazer o pré-natal para a vida do bebê, tanto dentro da barriga como fora dela também. A Juliana é mãe de primeira viagem e segue à risca o passo a passo do pré-natal. Eu estou fazendo tudo nas etapas certinhas, pelo menos isso me acalma, né? Porque eu sei que quando chegar na hora do parto vai estar tudo bem tranquilo. Segundo esse cardiologista pediátrico, muitas vezes o problema no coração não aparece quando o bebê está na barriga e sim na primeira consulta com o pediatra. Um deles é o conhecido sopro no coração. Depois do exame, a gente vai diferenciar se é um sopro de defeito ou sopro de coração normal. O sopro de defeito, a gente vai graduar esse defeito. Se for um defeito grave, talvez precise de cirurgia no primeiro ano de vida. Às vezes existem furos muito pequenos que causam um som, causam um sopro, mas a gente vai acompanhando e gradativamente, espontaneamente, esse furinho vai se fechando, sem remédio, sem cirurgia, sem nada. Esses são os casos de final feliz, que o sopro vai sumindo com o tempo. Foi o que aconteceu com o Rafael aos sete dias de vida. Numa consulta com a pediatra, ela ouviu o sopro. A família foi orientada a aguardar até que ele completasse três meses de vida para realizar outro exame. A avó acompanha tudo de perto. O médico explica que qualquer problema cardíaco detectado a partir do sexto mês de gravidez pode ser tratado de forma mais rápida. É possível planejar a cirurgia na primeira semana de vida. A grande ideia do exame é detectar já, no final do sexto mês, alguns defeitos que talvez precisem de cirurgia na primeira semana de vida. Então, isso faz toda a diferença de planejamento obstétrico, junto com a família, junto com obstetra, junto com pediatra e o cardiologista pediátrico. Para o Rafael, o diagnóstico é de um coraçãozinho cheio de saúde. No momento que a gente foi preciso trazer para fazer esse exame, era um momento que a gente estava muito preocupado, né? Mas, agora, tudo bem. A gente está muito feliz com o resultado, porque está tudo normal, graças a Deus. Criança linda, né? Que bom. Doutor, existe alguma dica para a mãe, já ela que está grávida, para se livrar desse problema ou não? A dica mais importante para a mãe é que ela faça o pré-natal corretamente. O pré-natal é extremamente importante no diagnóstico dessas doenças. Doenças. É importante a gente ressaltar o que o doutor Antônio, infelizmente, falou, que a grande maioria dos furinhos, eles fecham espontaneamente. Porém, existem alguns casos que necessitam de acompanhamento e alguns casos bem raros que necessitam de cirurgia na primeira semana. Só que esse impacta a vida da família inteira. Existe uma programação de um bebê ao longo de nove meses e você já saber, você criar uma estratégia, você ter toda uma equipe voltada para o atendimento ao nascimento desse recém-nascido é extremamente relevante para a sobrevivência desse bebê. Qual a faixa etária, doutor, em que a gente pode ver aí que existe pessoas com problemas cardíacos? Existe uma faixa etária específica? São as pessoas mais idosas, os jovens? Problemas cardíacos, normalmente a gente tem a faixa para homem e para mulher. Mulher acima de 55, homem acima de 45, começa a aumentar a estatística significativamente do risco de doença cardiovascular. Então é importante, é lógico assim, hoje se a gente pega doenças mais específicas, por exemplo, hipertensão, a faixa etária de maior prevalência de pressão alta no mundo é de 30 a 40 anos de idade. Daí a gente começa a pensar, poxa, 30 anos com hipertensão? 30 anos. Hábitos de vida, competição, estresse, baixa qualidade de sono, sedentarismo, sobrepeso e obesidade, todos são fatores de risco que começam a aumentar essas doenças já mais jovens. A gente não conseguia, há 20 anos atrás, quem falava que um paciente de 30 ia estar hipertenso? Antigamente era raro encontrar no consultório pessoas mais jovens, hoje está cada vez mais frequente. E confesso para vocês que a maioria não é por prevenção, é porque já tem algum problema, ou um colesterol alterado, ou uma pressão alta, ou já busca algum acompanhamento por conta de um problema que já foi diagnosticado precocemente. Então a gente precisa intensificar a medicina preventiva. Você iria ir ao médico sem sentir sintomas para ver como está a sua saúde. Buscar ver como está a saúde, não correr atrás das doenças. Se não cuidar, mata, né, doutor? Com certeza. A doença cardiovascular é a que mais mata no mundo. Enquanto a gente conversa, três pessoas morrem no mundo, uma por doença cardiovascular. A doença é a que mais mata no mundo e que requer toda a nossa doença. E a gente que facilita ainda, né? Por exemplo, gente que utiliza entorpecente. Todos são fatores externos que são modificáveis, né? A gente pode classificar em fatores não modificáveis, que tem associado à genética, ao envelhecimento, que a gente não consegue mudar. Mas fatores externos, fatores modificáveis como uso de drogas, bebida alcoólica, cigarro, sedentarismo, todos são fatores que a gente consegue mudar. Quando? Hoje? Ontem? A gente sempre começa segunda-feira com planos, então por que não começar com mudanças que impactam a sua vida, que impactam a sua saúde? Eu costumo dizer sempre que saúde é algo subjetivo. A gente só dá valor quando perde. Quando tem saúde, a gente não dá valor. A gente vive a vida sem pensar na saúde. Até acontecer algum evento, alguma doença, e daí a gente foca, poxa, de forma nostálgica, a gente fala, oh, podia, podia, sempre no passado, e que a gente não consegue mudar muitas vezes, né? Infelizmente. A gente viu aí que são muitos os fatores que levam, então, à doença cardiorrespiratória. Mas, doutor, como a gente estava falando antes sobre ansiedade, depressão, qual a sua dica para a pessoa que está passando por esse problema, enfim, procurar especialistas para a gente finalizar e deixar essa dica para o pessoal de casa? Então, a coisa mais importante é que quem muitas vezes está com esses sintomas não consegue identificar. Quem identifica? Pessoas que estão próximas a ela, familiares, amigos, e que, às vezes, quando vai receber uma dica, um conselho, ou, enfim, fica extremamente ofendido. Ou seja, comece a observar como as pessoas te enxergam também. Comece a observar como é o teu dia a dia. A ansiedade, ela faz parte do nosso dia a dia. Porém, quando a ansiedade começa a atrapalhar a nossa convivência, quando ela se torna um evento patológico, a gente começa a tentar fazer, assim, acender o holofote. Poxa, isso não é normal. Busca um profissional para te ajudar. Uma consulta psiquiátrica para poder fazer uma avaliação. É importante a gente quebrar alguns mitos de que psiquiatra é médico de louco, muito pelo contrário, né? Ele é um profissional que pode te ajudar muito e não necessariamente você vai precisar de um remédio. Você pode evoluir com psicanálise, ele pode te indicar um psicólogo para acompanhar junto, em conjunto, enfim. É importante a gente fazer o diagnóstico e começa a gente avaliando o nosso dia a dia, para a gente saber o quanto os nossos pensamentos impactam nossas ações. Perfeito, doutor Rizieri Gomes. Essas foram as dicas, né? Doutor, muito obrigada pela sua participação. Convidado para vir mais vezes aqui no Seis Horas Notícias, viu? Muito obrigado. Obrigado por todos. Bom dia. Bom dia. Agora olha só, um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública, juntamente com profissionais da área de saúde do SAMU, resgataram o adolescente picado por uma cobra venenosa em uma comunidade rural da cidade de Manaus. O adolescente está em observação no Hospital Fundação de Medicina Tropical. Juliano Couto. O Departamento Integrado de Operações Aéreas da Secretaria de Segurança Pública realizou o resgate ainda neste sábado. As informações que a gente tem é de um adolescente de 13 anos que foi picado por uma cobra peçonhenta em uma comunidade rural localizada no rio Cuieiras, afluente do Rio Negro, na zona rural de Manaus. O resgate ocorreu na comunidade São Sebastião, que fica aí a 62 quilômetros de Manaus. A equipe buscou ainda o jovem no helicóptero Águia 1 para atendimento médico na capital amazonense. A solicitação aconteceu pelo SAMU, que também enviou agentes do helicóptero juntamente com a tripulação da Secretaria de Segurança. A aeronave desembarcou para a comunidade São Sebastião, onde o resgate se deu por volta de 3 horas da tarde. Entre a ida e a volta até a localidade, a equipe levou cerca de uma hora para fazer o resgate. Edivan da Silva de Oliveira recebeu os primeiros atendimentos de um médico do SAMU e da tripulação da SSP ainda na comunidade. O jovem desembarcou em Manaus, ao lado do pai, na Vila Olímpica, aqui no bairro Dom Pedro, na zona oeste de Manaus. Ele foi trazido aqui para o Hospital de Medicina Tropical, onde recebeu os tratamentos específicos, inclusive o soro antiofídico. De acordo com o médico, ele recebeu dois tipos de soro. Esse soro só pode ser aplicado em ambiente hospitalar, por conta do alto risco anafilático. O garoto tem 13 anos, ele foi mordido na panturrilha à esquerda por uma cobra da espécie surucucu, uma das mais venenosas aqui da região amazônica. Ele continua ainda em observação. Volto ao estúdio. Muito obrigado, Juliano, pelas informações. 6h43 em Manaus. Durante todo o sábado, vários pais levaram os filhos ao Parque da Cidade da Criança, na zona centro-sul, para se vacinarem contra o HPV. O choro é do medo da furada. Mesmo com as lágrimas da filha, o pai não deixou de trazer a menina para tomar a vacina. A família sempre tem acompanhado e incentivado. Elas mantêm sempre a caderneta de vacinação em dia, procuram um posto de saúde. É muito bom essas campanhas. Durante todo o sábado, várias crianças compareceram a este parque para tomar a vacina do HPV, que é o vírus papiloma humano. A campanha foi lançada no dia 4 de fevereiro, o Dia Mundial do Câncer. E o objetivo é fazer com que o maior número de pessoas fale sobre a doença. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Amazonas está em primeiro lugar com o maior número dos casos de câncer do colo do útero. Mesmo com essa estatística, muitos pais estão deixando de trazer os filhos para a vacinação. Esse número relacionado ao nosso estado, que a gente fica muito preocupado. Infelizmente, é o estado de todas as federações do Brasil que mais tem o câncer de colo de útero. E o câncer de colo de útero é 100% relacionado com a infecção do vírus HPV. Então, por isso mesmo, essa ação a gente está trazendo, junto com a Senso Médio, Oncologia, a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, para trazer a vacinação contra o vírus HPV para todas essas crianças. A vacina é oferecida a meninas de 9 a 14 e meninos de 11 a 14 anos. Mas quem não conseguiu se imunizar neste sábado não tem problema. Uma nova campanha de vacinação será realizada no dia 20 de março, na Ponta Negra. Importante se prevenir, né? Olha, sabe aquela marquinha deixada no braço da criança após a aplicação da vacina BCG? Pois é, essa marca nem sempre fica visível e isso tem levado algumas mães a revacinar os filhos. Mas a Organização Mundial da Saúde alerta. A ausência da cicatriz não indica falta de proteção. Basta uma dose para o bebê ser imunizado contra a tuberculose. Todo mundo sabe que quando um bebê nasce, ele precisa de todos os cuidados e imunizações contra doenças. O primeiro passo é tomar a vacina BCG, aquela que deixa a marquinha no braço, ou melhor, deixava. É que agora não é mais preciso ficar com a marquinha para saber que a criança foi imunizada. O Brasil vai seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde, que entende que a ausência da cicatriz não indica falta de proteção. Alguns pais acham bem melhor assim. Você acha importante? Sim. A BCG é a vacina mais eficaz contra a tuberculose. Mas é necessário que cada neném desse esteja com cartão de vacina regular para evitar outros tipos de doença. No contato, uma única vez com o bacilo, ela já adquire imunidade, com marquinha ou sem marquinha. A nova recomendação do Ministério da Saúde está baseada em estudos que apontam que a ausência da cicatriz não significa que a criança não está protegida. Uma única dose é suficiente. Se ela não fizer a marquinha, não se preocupe. Ela já teve o contato a primeira vez com o bacilo e ela já fez a imunidade para essa doença. A Jéssica teve o filho dela há dois dias. O recém-nascido tomou a BCG e a mãe, já sabendo que não precisa revacinar, ficou tranquila. Eu acho muito bom, né? Porque como eles já estudaram para isso, não vai ter necessidade de furar o bebê de novo e é menos sofrimento para a criança também ficar furando. Mas é muito legal isso. O SUS disponibiliza 19 vacinas que previnem mais de 20 doenças. A BCG pode ser encontrada em todos os postos de saúde da capital e do interior. A gente continua falando de saúde, 6h47 de Manaus. Vamos ao vivo com a Mecha Piama, que agora vai falar para a gente sobre quatro pessoas que morreram nesse fim de semana em decorrência da H1N1. É isso mesmo, né, Mey? Surto na cidade tem que estar aí se prevenindo, né? Mais uma vez, bom dia. Pois é, Bruno. Infelizmente foram confirmadas quatro mortes. Entre essas mortes está um bebê de 11 meses de idade. Segundo a Vigilância, a Fundação de Vigilância em Saúde, esses pacientes teriam procurado tardiamente o serviço de saúde. Mas há duas pessoas que estão lá no SPA do São Raimundo que estão suspeitas de estarem com a H1N1. Mas até agora não há nada confirmado, são apenas suspeitas. Elas estão sendo investigadas para tentar chegar aí à conclusão do que realmente é. Nós vamos continuar acompanhando para a gente trazer aqui todas as informações direitinho. Olha, e segundo o boletim epidemiológico, foram registrados 104 casos de síndrome respiratória aguda grave. Desses 104 casos, 27 já foram positivos para H1N1. Por isso é importante ressaltar a importância da medicação para que todo mundo procure o posto de saúde mais próximo aí da sua casa para tomar a vacina. Principalmente as pessoas aí que não se vacinaram no ano passado ou que estão na faixa de risco. Vamos lembrar quem é que está na faixa de risco? Que são os bebês, os idosos, as grávidas, as pessoas que têm algum tipo de doença crônica, as mulheres com até 45 dias pós-parto, os profissionais da saúde, os povos indígenas e as pessoas que estão no sistema prisional. Segundo o secretário de saúde, toda a rede de saúde da capital está abastecida com a medicação para H1N1, principalmente nesse período de chuva, que a gente sabe que todo início de ano, nesse período de janeiro e fevereiro, que nós estamos em período de chuva, há esse surto aí de gripe. Então vale ressaltar a importância da medicação. Quando você tiver sentido uma dor de cabeça, uma febre, um cansaço, dor na garganta, que são esses os sintomas para H1N1, procure rapidamente o posto de saúde próximo à sua casa e vá se vacinar para evitar a gripe H1N1, que infelizmente está matando muita gente aqui na nossa cidade. Bruno, Gabi, eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Meio Chapiama, que trouxe todas as recomendações, trouxe todas as informações de como a pessoa deve realmente se cuidar. Muito obrigado, Meio Chapiama, pela participação aqui hoje no 6 Horas Notícias. Então você que está em casa, tem que ir, vá para o posto próximo à sua casa, se não tomou vacina, corre, tome vacina, porque ela mata. É, e a May falou aí sobre o período de chuva que tem trazido várias doenças, infelizmente. Mas olha só, você vai conferir agora como vai ficar a previsão do tempo na capital interior. Em Manaus, a previsão é de sol, com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 25 e a máxima 32 graus. Em Barreirinha, a mesma previsão, temperatura mínima 25 e a máxima 32 graus. Em Manaquiri, sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite também, mínima 26 e a máxima não passa dos 32 graus. Em Autazes, o tempo vai ser de sol, com muitas nuvens e possibilidade com pancadas de chuva a qualquer hora do dia, mínima 25 e a máxima 33 graus. Previsão do tempo dada, então a gente tem que aí ficar já prevenido para sair de casa, principalmente você aí que mora no interior do estado. Ao vivo, nós vamos para Pedro Teixeira, mostrar como é que está o trânsito ali no Dom Pedro. Já começou a movimentação, segunda-feira, vai todo mundo trabalhar, todo mundo para a escola. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias aqui no 6 Horas. Não sai daí não, 6h52.